Temer porque, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas Teu nome é Jeovagire E das provei de novo, eu creio em Ti Mas ao que houver, nem ao que vier, irás provei de novo, eu creio em Ti Temer porque, se eu estou guardado por quem nunca perdeu Batalhas, teu nome é Jeovagire